Oi, fala galera, tamo assistindo aí de volta a Paragon É? Esqueci? Eu não sei nem se eu comprei o internet certo, comprei Eu amo vocês É, pois é então Eu ia mandar um Bem-vindos amigos a mais um vídeo do canal Mas o Plan já fez isso Esse cuzão de marca maior E essa é a última partida Antes do grande patch que vai ter amanhã Dando rework um bando de coisa Essa é a última partida... Última não, né? Porque... deixa eu ver que horas são Não, sim É, a gente acha que a gente joga mais um, não sei Mas essa é a última partida Antes de eu ter que descer pro meu quarto É isso É, pra quem não sabe Pra quem não sabe qual é o meu quarto É o meu carro que tá lá embaixo Agora que eu pedi um copo d'água Significa que provavelmente ela ficou bolada comigo Não é não Nem Nem Lion desconected Yuri, vou jogar agressivo em já Jogar agressivo Peraí Caralho! Eu tava com 172 de ping Pulou pra 350 O moleque não bate nem E cobra coral Caralho! 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 Boa! Matou? Não matou não Eu falei só porque a gente vai filmar a gente vai perder Lucas, você é muito burro Não é mais não Não acredito Não acredito Nunca duvidei Tenha fé em tudo Que acredita Não lembro o resto da música Dois mundos Distintos são E agora eu vou ter que pagar direito autoral pro Youtube Deixe o seu Leque milhado É cara, se o seu vídeo tiver direito autoral Você pode contestar a diferença que você precisa de um advogado Tem que ser bom Tem que ser bom Porque imagina se Se lá Disney cobra direito autoral Tu vai perder a tua casa Tá ligado Ah moleque, o mais fácil é tirar o vídeo do ar né É sério que vocês tão pensando nisso? Nesse nível Moleque, não do vídeo da Disney É? E ele ta achando que aqui é assim E ele ta achando que o Mickey é o Papai Noel Tá ligado Ele ta achando nada Tô achando que tô lagando pra caralho Engraçado, também tô dando mais lagado aqui Mas o meu ping tá mostrando aqui que não tá tão alto Pra mim ele é ruim mesmo Sempre foi, mas... Não, eu tô ruim Mas com lagado é pior ainda Ruim sem lag, pelo menos eu faço alguma coisa Vamos começar a zoar o barraco Que pariu Não mana para você Mas você ta ligado que eu não tô te ouvindo direito né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho ele Caralho, peraí que eu aumentei ele Meu Deus do céu, como é que eu diminuo essa porra? Vamos botar um tipo aluno Ah Vá Vai conseguir, tá? Ele perguntou why Olha o Grux atrás de vocês, suas mulas Oi Grux Caralho, os caras... Olha o Juke Caralho, os caras... Ih, rapaz Moleques tem Ward Ah, e fudeu Moleques... Os moleques tem Ward Toma um gank Toma um susto Moleque, agora que eu percebi que eu botei o skill errado É burro não Caralho, eu tiro muito mal, vete Foi base, não é burro Tô tão acostumado a lagar que eu nunca sei quando tipo assim Eu tô lagando, menino Às vezes Eu acho que eu laguei, mas não laguei É tão filosófico Por exemplo agora, acho que eu tô lagando Mas não tô Os bichos tão batendo na moral Muito obrigado, Glastonia Pela linda ajuda Olha cara Eu não sou nenhum especialista Mas eu acho que você morreu É, pois é Eu sou nenhum especialista, é ótimo O maluque ia morrer Cara, não vai ganhar gank não nesse jogo Mas que porra é essa? Eu levei um tiro aqui De alguém Não sei Agora eu tenho a skill certo Pera A faca atravessou, cara Não é possível Essa watch daqui Tem que mandar não, tia Tem que mandar não, tia Tia Tem que mandar não, tia Tem que mandar não, tia 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 E você tá vendendo bala no sinal, porra Tia, tem que mandar não, tia Fica quieta aí, tia Tem que mandar não tem Não tem que mandar nele Ele tá correndo atrás de mim, tá correndo ainda Solta o meu amigo, eu não tenho mana Rato quer ajuda cuzão, eu vou largar uma ward A Aurora tá nível 5 hein, fica ligado aí Dá um wait, se é que tem wait Vou dar um pulinho na base, se você tá na base eu não vou mais não Eu tô fazendo minha build de ataque speed, da última vez que eu fiz ela ficou maneira A gente vai perder esse jogo aqui Que isso cara, calma Caralho ó Perihui Tenha fé em tudo que acredita O Tarzan tinha, porque você não Como? Como? Ah moleque Beleza né Vou levar essa turma Vou base Ou não Pelo amor de Deus Ah Eu vou tentar fazer isso, mas eu sei que vai dar merda Eu vou tentar ver se tem ward pelo menos A ward no mid seria bom Você vê como é que o cara é burro mesmo Caralho Acabou de falar Eu sei que vai dar merda, mas eu vou fazer Fala mesmo pra fazer Filho de demônio Não, na verdade eu sempre vou achando que vai dar certo Quando não dá certo Quando não dá certo eu fico surpreso É, exatamente A gente tem que acreditar Não acredito em ter gringo não A torre aqui vai cair Vai cair Derrubou uma torre e não ganhamos um gank aqui Olha lá O jungler Puta que pariu hein Que que ta na jungle Essa porra Não sei falar A gente ta caralho É uma área de merda aí Ta bosta Ta car Achei que você ia sair Chama o jungler Quem apareceu aqui antes e vai aparecer agora por que? Porque vocês querem chamar o jungler Boa viado Caralho A mulher voa ainda Eu olhei assim e falei Pô acho que eu vou voltar Caralho esse Greystone O cara quer tretar O cara quer tretar pra que? Longe, longe, longe Pô vou tacar um good job aí Caralho Apareceu o Grux Deixa quieto, deixa quieto E caralho Achei que já tinha acabado Aí traz Mal posso esperar Pelo seu nerf de amanhã Tch 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 Chateado Só vai ter aurora Pior que o nerf dela vai ser bem maneiro Pô o nerf dela foi Pra mim não foi nem nerf Foi balanceado porra Pior que o nerf dela Tava foda Cara cadê a pessoa da direita Da esquerda O Sterling morreu Tô seguro aí um pouco Eu vou lá na esquerda Tch Vai lá filhão O cara ta forte pra caralho já A aurora sobe aqui O cara todo? O Luca la descendo bala no cara O malucultor vai tomar tiro de graça O malucultor vai tomar tiro de graça Ah, não é possível que os caras... Acho que eu vou lá no mídia. Por favor, vamos dar uns... Oi. Eita. Engraçado, meu ping não tá alto, mas eu apareço dando umas cabeçadas. Olha lá, vença, filha da puta na minha cara. Acabei de sair da base. Piranha, me solta. E joga ela pro alto, Yuri. Joga pro alto. Se eu parar pra jogar pro alto, ela me joga pro saco. Ele tá achando que ele tá no show de heavy metal. Eu tô de serviço. Tá ligado. Por que tu quer tretar? A vida dele é uma treta. Pô. Caralho, meu irmão, só tô vendo treta da esquerda. É treta na esquerda direto. Porra, não para, velho. Tá, ainda deu cagada de pegar o last hit do Rick, tá? Eu olho pra spin, é só treta. Né, cara? Tá chato já. Consegue bater nela e joga ela pro alto, sei lá, qualquer merda. Não sei se minha ult pega daqui. Não, parece que não. A minha pegou. Não, vocês são tão engraçados. Porra. Pode preparar pra um Grux aparecendo aqui atrás, hein. Se foda-se ele. Se foda-se ele, deixa eu... Ou um Gideon, né? Ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó. Oi Gideon. O Grux veio pela frente. Eu vou me embora. Entendeu aquele blink safado. Tá na hora de ir embora. Deixa eu ver se tem algum morragem no Rio. Só mais uma canção agora. Ai caralho, que barulho é esse? Caralho, que caralho. Eu tiro, eu tiro. Não tem problema não. Esse tem do outro lado também. Tem. É a Aurora família que bonita. Eu vou... Deixar a lane puxada ali. Os caras vão se foder na minha vida. Caralho, deu treta. Não vou mais deixar a lane puxada não. Ah valeu, morreu. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Toma aquilo que passou a indo. Tomou aquele... Socoorro! Socoorro! Batman! Dei mó pulão ali na hora que a mulher ia soltar skill e fiquei preso. Caralho, eu estou todo aliviado. Eu fico ignorança, parola. Essa porra ai vai cair né? Vai, caiu. Ele optou muito cedo. Cês precisam de mais a mão no coração, tio Sai daí, viado Dei dor O que tá acontecendo? Eita porra Quem deu surrender? Fui eu? Sei lá Fui eu, como assim? Fui eu Fui eu Fui você Caraca Ai do nada apareceu O bagulho do surrender Não sabia se foi eu que tinha apertado ou não Foi grim Caralho, tá muito bom isso Ele é maluco Sei lá, mano O que foi? A gente saiu de um jogo Que a gente ganhou num surrender Que eu não sei de onde veio A gente vai perder num surrender Que eu sei Caralho, aquele cara morreu Na boa De repente foi isso que aconteceu Que eu ia Ah cara, o cara é muito ruim Se eu ficar aqui eu vou morrer junto Chegou Richter, chegou Gideon O telefone do Lucas tá engraçado Engraçado como? As vezes dá um Um Deve ser porque o telefone tá perto Pode ser Se eu tirar aqui o telefone de perto Seu chinelo deve tá aqui embaixo Eita caralho Fui ver o chinelo Opa, não, tô de boa Caraca Fui ver o chinelo Moleque, fui olhar o chinelo Quando eu olhei pra frente E o Richter assim E aí? Tudo bom? Eita caralho Que frase triste pra se colocar na lápide da pessoa né Fui ver o chinelo, últimas palavras Não, não Cê triste, cê triste Caralho Ah É lutou? Fultou já Ai Caralho Caralho Caralho, esse grupo é muito imbecil Na moral Caralho Caralho Corriu ele Assim Cadê o cara? Moleque, eu jurava que tinha a torre ali Viar Tira nele Eu jurava que tinha a torre ali FUK Que? Acho que eu tô vivo Meu Deus Saída pela direita Invertida Porra, todo mundo pra um lado só Vou tirar aquela ward ali Foda mesmo Foda mesmo Foda mesmo Foda mesmo Foda mesmo Foda mesmo Caralho 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 Vê se os estalos melhoraram aí, depois cês me falem Beleza Então, Aurora sumiu Caralho 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 Vê, Blade Ela foi base, acabei de vela dando recall Porra Pô, meta boss era uma maneira Eu só de três Mega XLR também Pô, Mega XLR era do cara Porra, viado Acho que nunca tem um Eu acho que nem teve final, cara. Não, não teve final. Foi cancelado, acho que na primeira temporada. Ah, cara, era muito foda. Primeiro desenho, o bagulho foi cancelado. O bagulho que eu acordava às 6 horas da manhã e sempre tava passando, fricazoid. O fricazoid já foi na ordem. Caralho! Morreu, morreu. Morreu, morreu. Não acredito. Tenha fé em tudo que acredite. Caralho, foi mal, porra. Agora, Jesus Cristo, agora pra todo mundo aqui. Pera aí, deixa eu rezar um pouco aqui pra eu conseguir dar recall. Obrigado, senhor. Reza muito, por quê? Sumiu teu chinelo. Cadê o chinelo? Eu acho que aquele Richter ainda tá te procurando. Caralho, que lag escroto, mano. Sempre que eu pego o Twin Blast eu penso... Ah, bugou. Eu paro e penso. Devia ter vindo de Mordorque. Mas eu gosto do Twin Blast. O Twin Blast é uma maior gente boa. Ele provavelmente é pai. Não tá no banheiro, não? Aquele da Aurora... Aquele do Aurora tava no banheiro. A porra do chinelo, cara. Pra você ver. A Aurora tá na direita, cara. Né, Yuri? Tô jogando, né? Desculpa. Aquele da Aurora. O Lucas tem o chinelo da Aurora. A Amanda tem o chinelo da Aurora, porra. Meu chinelo é do Batman. Meu chinelo é do Marino. Eles têm chinelo agora do... É, é. É o chinelo do Paragon aí, porra. Veio lá da Uruguaiana. Maneirão o chinelo, porra. Parece até que o cara... Parece que o cara fez uma impressão na A4, tá ligado? Recortou e colou com cola quente no chinelo. É impressora 3B, cara. Se tu escorregar, rasga. Vai ficar sem... Vai virar uma Havaiana verde. Havaiana é verde, gente. Ué, galera. Bora dar a mão aqui e vamos andar junto. Que a situação tá ficando feia. Quer dizer... Ela tava ficando feia? Ela tava ficando feia uns 20 minutos atrás, tá ligado? Quando o jogo começou. É, quando o Ghost tá organizando o nosso time. O que é se tem um Horde aqui pra eu tirar? Por que, né? Porra, mas os cara são foda. Os cara não para. Mano, sumiu todo mundo da de... Ai! Sumiu todo mundo da de... Ai! O que vai atirar na tua mãe? Tá afixou? Onde? Tá afixando. Essa porra, ela acaba... Missa agora. Ih! Ih! Oh! Juke! 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 Tá indo geral por aí, mano. Tem um Horde no meio da linha. Que que foi, amor? Cadê? Onde? Pra aparecer ali, peraí. Aí, ó. Aqui, ó. Tem uma aqui dentro da jungle também. Aqui, ó. Acabou. Tem outra em algum lugar aqui também. Tá, cheia, já acabou. Aqui, ó. Achei. É, eu tô correndo. Galera, é bom por causa disso. Pô, não dá dash hit na Horde não, velho. Porra, tô tentando fazer a quest. Vai sumir o daqui, velho. Jesus! Alguém se fudeu. Vai dar merda. Vai dar merda. Acho que tem um camarada ali que tá... Ainda tá treçando... Jesus! Ainda tá treçando o outro, tá? É, é o Grey, né? Só quem, quem, quem gosta da treta. 50 tons de treta. É o tre... É o Grey Stone. Treta quadrada. Gosta de tretar. No fundo, no monolismo. Foi foda. No fundo do monolismo, foi foda. Grey Stone, treta quadrada. Grey... Grey Stone, treta quadrada. Tá merda, eu morri. Caralho! Mano... Caralho, tomei um hook e já entreguei minha vida a Deus. Eita, caralho. Sai daí hein, galera. Pelo amor de Deus. A gente não vai ganhar nada aí não. A Aurora tá indo. Foi até agora. Foi uma timeline. Tô deixando Uhlora and trade-ins só. A águaさん já só ter o escritório. Uma therapists favorita já queira de可愛-ffバイ. A pessoa inteira a-f transmitirですか! Ex tattoo foi muito bom. iz interesse para seguirmos. A várias, né? Eita lag Pote foi base Iiii ele caiu Wallace Alô Merda da caixa sozinha Eita Ah Achei que ta comentando alguma coisa se eu tinha caido ou não Só fiquei quieto dessa vez meu Eu fui espirrar viada ta foda Eu vi Eu vi teu cérebro pulando aqui Do lado da doc Alguém mais ta com a sensação de que esse jogo não ta Tipo assim, pra lugar nenhum Eu tenho a sensação que o gostão não é uma bosta O Gideon ta indo O Gideon ta indo Fica ligado é o Gideon ou o Grux Mas eu acho que é o Gideon Existe uma grande diferença entre o Gideon ou o Grux Melhor Melhor comentário Fica ligado que a Aurora ta indo mid Existe uma grande diferença Existe uma grande diferença E ele pareceu até um Um Skuller falando ta ligado Existe uma grande diferença É Skuller of the first is Wira É Vou puxar aqui aproveitar que eles estão tretando aí no vídeo Não cara Tem mano já já Vou deixar que você trouxa Mr. Anderson Ai tem ult Wallace Uta nesse viado ai Acabei de matar a Aurora com a minha ult Pô Yuri Vem comigo Caralho Achei que tu 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 Achei que tinha amigos Poxa eu vi ele vindo atras do cara Eu falei ah Yuri vai passar aqui com certeza Com certeza aqui não Confiando no Yuri que merda Valeu Capra Valeu Capra Ah não vou aparecer não mulher vai me ver Ta vindo o Syce Deixa eu Sai que ta vindo o Hector E o Gileon Ai 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 Que porra é essa? Tchau amigo Desejo boa sorte Leduke Porra Ah deitei Morrendo de mim É deitei Caralho Moleque O Yuri É sempre o ultimo a chegar E o primeiro a morrer Eu salvo o cu de vocês e tomo no meu Salvou o cu de quem? Salvou o cu de quem? O Wallace ta vivo Por que eu fico invisível É isso que eu falava Que ele fica ai Não viu só Viu só Se eu não tivesse dado tempo Se eu não tivesse dado tempo De ele ficar ai Vi Ta vendo? Como é que é? Agora vai defender a direita Seu inutil Da faquinha A boca ai Vale só o Yuri mesmo É foda mulher que te ama Cara os caras já tão lá na Os caras já tão lá na torre Caralhinho Tô tendo aqui Tô tendo aqui Ô baiana do caralho O que isso é? Tô tendo aqui Por que isso é? Nos 1963 E ai caralho viado que susto, nossa senhora eu morri Caralho O que foi isso? O grux apareceu invisível viado Ai ele me roubou Ah caiu Brex tu tomou susto, imagina a gente Porra o maluco apareceu do nada, eu tava tranquilão, falei ai os caras tão vindo, mas to longe né Ai daqui a pouco, bum, filha da puta, vivo lá, vivo não hein, vivo, falei caralho, susto Mas eu ainda tenho fé que a gente vai virar esse jogo bonito, a gente vai ver É, 6 barra 16, só isso Para com isso velho, não te aconselho Você tá assistindo muito o Tarzan hein Por que? Porque eu tenho fé em tudo que eu acredito Tenha fé em tudo que eu acredito Agora o Yuri ficou com essa porra na cabeça, tá vendo? Fudeu velho Melhor do que me sai das músicas idiotas que ficam na cabeça sem querer Caralho o Yuri tu é muito burro Tipo a dança da manivela Eu sou mais burro É Merda A dança da manivela foi foda né Yuri Pegando o peitinho dela Pegando o joelho bem Eu sei mais um pouquinho Caralho o que que não vai ter direito autoral nesse vídeo por que? Só o seu cu Só o seu cu cara Eu vi todo mundo Eita É tipo, você tá no vídeo também Só pra lembrar Caralho ele tem um horde aqui Caralho ele tem um horde aqui Pegar Mete pé, mete pé, mete pé, a gente tá ouvindo, a gente tá ouvindo, a gente tá ouvindo Nossa tem três ali, vamos sair daqui Nossa tem três ali, vamos sair daqui Deixa eu ver se tá destacado, tem dois Desiste de tentar tirar sorte Cadê a horde? Deixa eu... Tô chegando Eu vi um grux por aqui Que que essa merda? Calma Tem muita gente É geralmente que eu tinha acertado essa boss Caralho o Greystone Meu Deus, vai dar uma zoeira no mid, poderosa galera 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 Vai dar uma zoeira no mid, no meio é esse né? É o maluco, não traz mulher pra perto de mim não Bateu alguém? Não Ah, ele errou a ult Vai dar uma zoeira no mid Vai dar uma zoeira no mid Vai dar uma zoeira no mid Meu Deus do céu, tô chegando, tô chegando Bota a mulher pra correr Eu tava invisível cara Ah tá Caralho, deixa eu ir lá defender a esquerda A direita É porque era a minha esquerda Ah tá Não, não tem horde aqui não Porra Tinha um horde aqui? Ai Tinha um horde aqui? Ai Ai qual é o Prime o que filho? Você tá maluco Tá louco Tá louco? Sabo 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 isso Caetano Velosa Cruz Né? Ah tu não fez isso Tu não fez isso Seu Puta da VM Puta da VM Pário vai 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 pra ele te defender Ele pegou o teu Foi Pegou o buff dele? Pegou o buff dele? Não, peguei só o Minions Tá de frescura Climpou os 5 Minions Climpei os 5 não Que eu vi Pois sim Não foram todos não Que eu vi Chorando Caraca Eu não contei Mas eu vou assumir que são 5 Que eu vou ser o cuzão Eu não contei Mas tinha vivo lá Foda-se Mano Acho que eles estão enorme pra aí Aaaaaaah Não Acho que eles não estão não Cara Eu preciso uma volta aqui pra me fuder O hord deles aqui ó Cadê o hord? Ah tá ali Socorro Caralho Yuri como é que tu se merda nessas encrencas moleque? Tu é pior que o Didi Tu é pior que o Didi Puta porra Saí 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 de novo Caralho olha a teca Moleque eu tô vivo Caralho eu fiz isso aqui Caralho eu fiz isso aqui Na semana A chance da aparecer um Richter atrás da gente é grande em É ele ó Aquele ali? É Tá na esquerda Da recall Eita porra ele voltar fodeu Eu vou ficar aqui longe eu só vou entrar depois Caralho essa mulher vai Retreat Retreat Eu não vou nem entrar então Foda-se Cara eu acho que ela Acho que ela untou Acho que ela untou em mim É eu não vou arriscar isso fudendo Verdade ela untou em mim Oi Wallace Ai Sai Daqui Ai tá bom Pra eliminar o Didi Não mas ele tá tirando o Orbe Ele não vai fazer sozinho Ele tá tentando Acho que ele tava tentando tirar o Orbe Só que tá apanhando o Orbe pra ele Pô se o cara tirar sozinho de Didi Ele é foda na moral É porra aí Ai deixa Ai deixa Caralho Tô é chato em Caralho Calça merda This is how we troll it Caralho é só mais um card ponte porra Meu base né, to muito cotado, vou instancionar 42 cards, pô os caras lá estão com 50 cards mano Um cara só? E precisa tirar o tp dele 40, achei que tava mandando bem Vou puxar aqui ver se eu consigo tirar o tp, foda que quando eu começo a puxar Cada treta em algum lugar tem que voltar ou então tem que sair Com aquele Rod enfrentando o Hector em um Grooke O que tá acontecendo aqui? Olha ai Mano, o que exatamente esse cara tava fazendo? Vamos pra caralho Merda Que gringo adora fazer no tempo livre né gente Ó tem um Ward ali no Norm Prime Quem vai ser o carajoso É, vai lá tirar É a última vez que eu fui não deu muito certo né Vou lá, eu vou lá Eu vou de novo mano Eu boto a Ward lá Aqui já, vou tirar essa porra Tirei aqui eficiente Tirei né, tirei Se tu tirou eu vou colocar outro Se puder interceptar os caras no meio do caminho que eu tenho certeza que eles estão indo pra cá Interceptar? Olha só E aí errou Oh vai 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 Bora preparar essa emboscada aí bonito Caralho vai dar uma merda Dá uma merda isso Olha a bosta, olha a treta Olha a treta Moleque A treta Tô só olhando Cara fugiu de mim, é sério Volta, foda-se que o cara já largou- o cara já largou nois aqui Caralho, como é que tu me e essa na mão applications? Mica quieta aí Trouxo Sai daí, Yuri Corre viado, sai Ai 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 Zusch O que é que se fuder? Nossa, Jesus! Por que sempre eu? Por quê? Sempre eu? Tem que deixar gostando e fazer essas porra, cara. Pode ficar na frente, não. Caralho, eu tenho que ficar na frente, só filho da puta. Falo, vou embora, eu fui embora. O cara... Pô, tô lá no cu da Joana pra me pegar. O foda é que a gente tava lá de boa, mas aí, tipo... O cara não tá no Skype com a gente, né? Aí daqui a pouco o cara resolve. O Skype é lá. Fiquei old agora. Ai, não. Assim, não vai dar recall. Não vai dar recall. Não vai dar. Atrás tem um Brux. Tem mesmo. Tem eu também. Tem um Ward aqui em algum lugar. Ali na frente. Me dá espaço. Pronto. Gente, para de guardar a lane. Que é mais uma. Caralho, nego é chato, velho. O cara abandonou nós, hein. Pode voltar. Tô bem, tô bem. Deus. Tô bem, tô bem. Yuri, tu vai lá na esquerda? Na direita? Não, vou na direita. Yuri, vai tomar no seu cu? Ué! Você falou merda? Não, não, não. Vai se fuder. Eu, hein. Vai acabar. Eu vou pegar o Buffs. Caralho, olha o Greystone, cara. Ai, meu Deus. Greystone e treta quadrada, né, gente? Treta quadrada foi muito bom. Olha o cara. Eu ainda não entendi o que o cara tá fazendo ali, velho. Merda, né? Nas horas vagas é merda. Queria tentar pegar o Dragão, mas acho que eu não vou conseguir. O Grux tá aqui, ó. É, é. Eu tô sem Life Steel ainda, vou fechar o Life Steel agora. Aí, ó, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Até onde, filho? No Dragão. Tem que o ult nela? Tá nela. Caralho. Eita, lutou e nóis. Não sei onde é que ela tá. Pega o Dragão, pega o Dragão. Porra, metralhei, viado. Eu tô aqui pegando o Dragão. Vou puxar a esquerda, hein. Tá, vou puxar o Mid então. Eu tenho 10 cards, eu não tô gostando dessa ideia. Como é que eu tanquei a porra da ult dela? Com três dragãozinhos ali. Eu achei que eu ia morrer. Na boa. Também achei que tu ia morrer, né? Por isso que eu escuto, cara. Porque, tipo, a Kalari já não é um top alto do jogo, né? Não é um tier bomb do jogo. Nerfaram a ult dela. No patch de amanhã. Porra! Ah, Jesus! Eu dei um beijo na parede. Voltei, fui, voltei, fui, voltei. Não defini muito bem o que eu queria da minha casa na parede. O que você disse? Oh, o que você disse? Acho que eu vou ter que defender. Gente, não morreu. Ai, ai, essa foi boa. A torre está sob ataca. Pior que eu vi o cara vindo. Só que eu não acreditei que ele ia conseguir me hookar, tipo, da parede pro bagulho. Mas ele conseguiu. pra dar uma vez mais um. Ué. 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 Não é difícil não. Ele é bem divertido. Ele é o carry que eu prefiro jogar, porque o Murdock eu não tenho jeito e espero muito menos. Mas ele eu acho legal fazer com ele attack speed, tá ligado? Porque com o Murdock eu faço só dano e crítico. Fica maneiro, tá ligado? Fica bem maneiro, porque pô, tu dá aquele virotão de plaga na cabeça do cara, mal que eu tomar um tiro e ele olha assim, pô, acho melhor sair, hein? Tipo, eu acho maneiro. Agora eu tô em Blast, cara, eu não consigo jogar com ele sem ele ficar com muito attack speed, porque não tem graça, ele vai ficar, tipo, pilho... Filho da puta, cara! Também acho ele sem graça em attack speed. Filha da puta... Filha de ai! Ah caralho, cara! É impossível! Conta que... Mas agora... Eu acho que tu fez attack speed demais para ele. Pô, mas assim que eu gosto... Cara, esse berserker drive não presta muito pra ele não, cara. Pô, ele tá gritando, essa porra. Pera aí, Yuri. Não mata geral, não. Opa! Mata a minion dead jungle. Mata a minion dead jungle. Tem que guardar aquele orb prime lá de novo. Mata mais. Sério? Caralho. Consegui, consegui, deixa ele. Pera aí, que tem um grupo aqui. Tô aqui, tô aqui. Se quiser dar porrada nele... Eu sou um... Eu não sou um ser que dá porra... Eita, caralho! Eita, caralho! Ih, morreu. Ai, caralho! Socorro! Nossa mãe. Tá todo mundo ali, viado. Tô indo, tô indo. Caralho, tá útil. Puta, meu filho. Puta! Caralho, tapa todo mundo ali, viado. Jesus... Vai, Greystone, leva essa porra, vai. Cara, tô tentando levar essa torre. Não sei a quanto tempo. Atrás de tu, hein. Caralho, tá legal. Eu quero esse rapaz aqui. Hahaha, foi da Recon morreu. Pode caçar mais uma galerinha aí na jungle. Matar aquele rapaz ali. Matar esse cara aqui. Seria legal se ele ficasse parado, né? Na real. Morreu. Mas é chato. Perdeu. Eu tô tirando, loucas. Cuidado. Pai é chato. Nossa, eu errei tudo, tudo, só acertei o último tiro mesmo, eita caralho, eita caralho! Life's Team, pelo amor de Deus, tô levando esse jogo, é a merda, morri. Caralho, tava congelado sambando aqui, no replay. Tá, fechei a build, eu acho. Essa foi boa. Caralho velho, eu quase morri ali no meio. Não, brincou muito rápido pra torre dele mesmo. Tá, eu acho que eu vou pro... Agora ali, espera mais... Mais carne. Esse lado não, né, eu sou a mula. Estupro, parou. Cara burro. Caralho, tô 9 e 13, acho que é a primeira vez que eu mato tanto com a calare. Vai aquela caçada, né? Vou pegar o buff deles. Tu apaga o Gideon? Ah cara, apagar não, porque se ele... Se bem que eu tô com buff, né? Talvez até apague ele. Mas eu vou tentar. Porque a ult dele tá me dando muito dano. Ah não. Vou lá na esquerda, hein? Pode ir tretando aí. Caralho, essa porra vai dar merda. Volta, galera. Eu fui congelado invisível. Meu Deus do céu, tô muito longe. Hoje eu tô do outro lado também. Até eu chegar aí... Olha, cadê o Gideon? O Gideon sumiu. Foi um já. Sério? Eu vou puxar aqui então. Se der pega o Orb Prime. Pô, eu não sei se eu solo ele não, mas eu posso tentar. Tá. Eu não vi tua build, tu tem bastante. Tem a Life Steel. Pô, ataca alguma lane aí que eu vou tentar levar esse Enhibitor aqui. Pô, sumiu geral. Ih cara, eu acho que eu consigo isso. Tenta aí, tenta aí. Pô, tem dois aí. Ah, vou puxar. Espero aqui. Deixa quieto, deixa quieto. Vou pro mid. É, pra me levar o Orb Prime, caralho. Eu vou morrer. Caralho, ele salvou minha vida, viado. Primeira vez que eu te agradeço. Corre. Conseguiu fazer o Orb Prime? Não. Eu tava fazendo, o Rictor apareceu junto com o Gideon. Quero recuperar minha vida pra tentar fazer lá de novo. Que eu solo. Consigo solar. Mete o pé. Tentou chegar aí pra te ajudar, pra ver se vai mais rápido. Mais rápido vai, com certeza. Fodeu, o Gideon tá aqui. Ela tá indo pra aí. Filhos da puta que pegaram. Caralho. Merda, cara. Jesus. Joga ela pro alto. Ai, quase. Filha da puta, ela voltou na hora, mano. Caralho. Caralho. Pô, não vou poder dar defender não. Tira você. Light steal aqui. Ai, caralho. Merda, cara. Alguém vai defender a esquerda lá. Tô dando recall pra ir pra esquerda. Próxima vez, desde que eu vou sozinho, que aí se der merda eu só meto o pé. Caralho. Pô nem tempo. 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 O cara me arrastou. Se quiser tentar puxar aqui comigo, Wallace. Se tu garantir de matar Sparrow. Parece que um pouquinho mais de mana, eu diria que me garantiria. Mas... Pega Buffer, então vai base. Mas... Porque se a gente conseguir levar essa porra aqui, a gente vai criar uma puta da vantagem. Os cara tem dois tretando lá. Deixa que eu limpo aqui, deixa que eu limpo aqui, ó. É, os dois aí já é foda. Já vai acabar. Caralho, tu foi viado. Porra. Caralho, que HP é esse que a mulher recuperou, maluco. Caralho, 600 e 1 hit. Caralho, que bom que eu vou enervar essa merda. Ah, mas ele nem tá com tanto life shield, cara. Ele tá só com 17.5, eu tenho mais life shield que ela. Porra, tava dando vários altos tiros nela. Daqui a pouco eu só vi a mulher lá, tipo, pum. Foi o HP todo de volta. Caralho. Ah, mas ela tá de Orbe Prime também, né cara. Tem que levar isso em conta. Não, 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 não. Caralho. Vou meter o pé. Deixa o pé. Acho que o Roger é muito burro também, cara. Roger é outra monga. Cadê o Yuri? Ele caiu? Não, eu sabia. Ah tá, que susto. Tava parado aí. Vou me curar e vou voltar, né? Vai perder. Os caras são muito ruins, né? Não, não. Vai Yuri, mata todos eles. Show. Caralho pro chão. Toma um rookzão aí. Sai caralho. Graba. Ai, caralho. Tô muito arrependido daquele Orbe Prime, velho. Acho que não vou nem postar esse vídeo. Calma, cara. Que isso. Mas pode estar vídeo que faz coisa legal? É óbvio, pô. Qual coisa é legal? Tem cinco vídeos, quatro são loser do meu canal, tá ligado? Tá maneiro, pô. Tá maneiro, pô. O jogo tá maneiro. O jogo tá maneiro. O jogo tá maneiro. O jogo que tu ganha é vídeo, pô. O jogo que tu ganha em 20 minutos ou que você arrebenta, os caras não tem tanta graça quando você joga que você consegue segurar. Essa é verdade. Então, galera. Ué, não tinha ninguém mid, não? A pessoa tá lá. É o cara, o tom comigo é invisível atrás dele. Não é possível que o cara seja tão cagão assim. Viado, sai do meu lado, por favor. Não, não é possível que o cara seja tão cagão. Tô, tô, tô. É agora, Lucas. É agora. Porra. Caralho. Uma Morka me matou. Que merda. Caralho, Greystone. Seja útil. Gente, só o Twin Death tá lá na frente. Ajuda o cara. Não tá parecendo que precisa de ajuda, não. Caralho. Agora aparece. Porra. Lutei mal pra caralho. Não acertei porra nenhuma. Mas é difícil acertar com a última do Twin Death. Foda não foi nem a dificuldade. Foda que a mulher se escondeu ali na parede. Também não tive muito o que fazer, não. Olha aí, viado. Olha aí, olha aí. Caralho. Olha o Rictor aí, gente. Ai, caralho. Foda que eu agora já tá late. Eu não tô sendo muito útil, tá ligado? Pô, se eu chegar perto do Enriptor, eu consigo derrubar ele. Esse que é o foda. Essa build já tá aqui. Ai, caralho. Juke novamente. Caralho, moleque. Juke novamente foi a melhor. Caralho. Parece que a build da Bellica tá toda zoada. Tá todo mundo com 60, menos o Rictor. Ah, por isso que o Rictor tá tankando. Ele fechou um pouquinho de armadura. Tá fazendo a maior diferença. Ó. Cara, se você tá com ataque speed alta, tu consegue derrotar, quebrar a sua ward aí. Não consegui. Não consegui. Não? Não. Nem com tiro triple? Nem com... Ah, com tiro triple eu não tentei, pô. Mas eu achei que... Tu não tentou, né, porra. Eu achei que eu ia conseguir com o tiro normal. Entendi. Com a Kalari eu consigo. Com um ataque normal. Quando eu tô com ataque speed baixo, eu tenho que tacar a faca antes. Pô, tô sozinho aqui. Eu acho que tem a ver com a distância do Rictor que voar até lá. Acho não, né. Tem se tem ward na hora da praia. Sei que não deve ter, né, porque bem... Apareceu ainda, né? Mano, se tu conseguir levar a Espero sozinha, acho que a gente tem uma esperança muito grande. Não, então, levar ela sozinha eu consigo. O foda é que ela tá sempre com o marido do Senhor Pedra. Nada mais é do que o Gideon. O marido do Senhor Pedra. Porra, é foda batendo os dois. O Gideon dá uma moca, desculpa. Mano, quem é que tá lá sozinho? Ah, o Grey Greystone. O Wallace. O Gideon tá fazendo merda que ele quer. Caralho. Eu tô só sondando. Ainda bem que eu... Tô desse lado aqui pra ver se o Roger consegue puxar lá à esquerda. Vem comigo aqui no mid, vamos juntar. A direita, né, Wallace? Ué, eu falei direita. Não, eu falei esquerda. Ele falou esquerda. A gente vai descobrir quando eu assistir de novo esse vídeo. Você quer uma ajuda? Olha quem fala. O que é isso? O que é isso? Cês dois, cara. Cês dois, tô com problema com direção aí. Fudeu! Morri, 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 morri. Morri, dei mole. Não vou morrer ainda. Fudeu, vou morrer. Não sei onde é que eu tô, morri. Ah, viadinho. Fica aqui. Ai, 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 ai! Ah, o Brooks. Caralho. Caralho, não quero dar surrender. Não é mais, viadinho. Socorro! Porra de f... Caralho, três assim. Pô, velho. Tipo, eu não quero dar surrender, tá ligado? Mas tá foda. Ah, mas agora eu acho também que a gente não ganha não. Mas eu vou dar novo só porque a gente tá segurando o jogo. Eu tô vendo isso incrível. Pô, o vídeo já vai dar uma hora. Ah, eu corto essa porra. Fazem dois, sei lá, mas eu... Porra, editar dá muito mais trabalho que postar o vídeo direto. Para de chorar, caralho. Mas é. Eu sei que é, porra, mas... E aí? Tá maneiro, porra. E aí, que... Ih, caralho. O cara tá um ponto, velho. Caralho, geral morreu pra cacete. Entendeu? Porque eu tinha que estar esperando os caras. Ah, foi. Foi sim. Falei contigo meio dia, esperta. Falei pros caras virem duas horas. Isso é habitat natural. Ele falou pros dançadores de strippers virem as duas horas. Não, mãe. Não adianta se... Aí você bota a culpa em mim. Não adianta nada sonar essa bosta. Primeiro você botou a culpa em mim. Eu pedi pra eles virem duas horas. Isso aí você ficou falando. Só que eu não tinha tentuado na hora que eu falei com você. Pra passar mensagem. Eu tinha que ir pra botar foda. Ah, aí você já não... Aí já não é comigo mais. É sim. Não. Porque eu fiquei esperando você acordar. Ah, mãe. Espera pra dizer. Tá bom, mãe. Eu acordei e eu falei contigo. Sim. Mas eu fiquei com o corpo. Ah, e você não chamou. Tá na rua. Aí não posso fazer nada. Eu não consegui passar mensagem de celular na rua. Tá, mas não posso fazer nada. Eu nem passei. Graçei você. Aham, tchau. DT. Nossa, que dano foi esse, José? Caralho. Tem uma galera aqui. O cara fez crítico? Deve ter feito, né cara? Fez um crítico aqui. Caralho! Fez bastante. Moleque, mil e oitocentos em 3 hits. Mil e oitocentos. Eu tô ligado. O quê? Já deu pra lotar. Primeiro miniatura. Tá. Me pode dar surrender. Não dá, mas não tem como mais não. Pô, a gente tirou... Deve ser bobeado e deve acabar agora, né? A gente tirou a reprime de 3, cara. E eles mataram 3, nossa. Tem o Roger ainda e o Yuri, pô. Não, mas tiraram a reprime de 3 porque eu fui x1 com o Richter, né? Então a gente conseguiu matar 2 numa teamfight contra 5. Contra 5? O Roger não tava lá. Só o Yuri tava lá. Eu morri logo de cara. Foi 3x3, né? 3x2. É verdade que tu morreu. Com Orb Prime, pô. O que aconteceu aqui? Travou tudo. Meu filho, sai da frente dela. Ô, Jesus. Caralho. É por isso que eu dou surrender. Pô, pior que o cara tentou peitar ali contra ela, mas tinha que ter largado no missilezinho. Eu não ia conseguir. Não ia não, cara. Mas ele tem crit. O cara não é carry. O cara podia ultar. Então, ó. Eu acho que ele não tinha ult, né? Eu não vi a ult dele direito. Eu vi. Só que eu não vi o cu. Não, não, não. Ah, merda. Eu fiz merda. Ai, porra, caralho. Que merda se morri. Aiii. Caralho. Foda. Eu. Caralho. Cabacei agora, mano. Ah, não dá mais pra fazer isso. Só dá quando tá com aquele boost de velocidade. Ah, eu sei, mas eu gostava. Antigamente dava. O que que dá pra fazer? Dar aquele pulinho do Twin Blast e atravessar o Morin. Ah, pois é. Nossa, é de mim. Faz essa merda, né? Porque o escape, pra mim, isso daí é uma bosta. Comparado que era o Nantes. Verdade. Agora fudeu, mano. Porra. Calma que eu acho que tá muito engraçado, mano. Com ataque speed de alta, mano. Ih, caralho. Deitei. Ô, Juke. Nossa, viada. Uh, caralho, sai da frente! Ó, body block. Caralho, o Gideon de aviso. Caralho, mano. A saúde do Roger mexe tudo. Matei. Saí correndo. Consegui. Eita porra. Engraçado que eu tô conseguindo matar o Richter. Que é o mais tanker. Caralho. Porque ele é o que tá sempre na frente aqui. Caralho, mané. Ó o outro lá. E ainda morre, tá ligado. Não, agora também não adianta. Não, agora também não adianta. Porque tá nas três aqui contra quatro. É, eu tô puxando aqui a esquerda. Não vai dar certo. Mas a minha ult é global, né? Não faz muita diferença. Pô, se a Aurora não tivesse ali... É porque eu não peito ela. É porque se eu peitasse... Se tu quiser eu ulto nela, cara. Ela vai sair. Eu vou tomar ganho aqui. Com certeza. Tá vendo o Grux? Tô. Tá, se precisar, ulta nele. Caralho. Eu ia falar pra tu continuar puxando ali, mas... Não, eu fiquei invisível. Porque eu achei que ia tomar gank. Caralho, que mulher chata, cara. Mulher me vê já ulta. Fudeu, fudeu. Porra, ela me alterou, viado. Tá com a Mord no meio da porrada. É cara, não tô peitando ela não. Não, tá muito forte essa mulher. Caralho, mulher tá muito forte, cara. Vai Yuri, vai Yuri. Vou tentar. É então, você vai tomar gank 10k. Sai Yuri, sai Yuri, sai Yuri. Já era. Ainda não. Tentei. 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 E puxou nós da torre. Caralho, velho. Gringo é um câncer pra humanidade. Calma, cara. Porra. Porra. Não. Porra. Porra, parada. Eita. Parada boa hoje do meu dia foi almoçar vendo o filme da Liga da Justiça aqui em animação. Eita. Eita. Ah, não. Moleque, atira tudo. Carada, viado. Cuidado, ele vai te lutar. Caralho. Caralho, que emocionante. Vai pro meu vídeo. Moleque God. É hora. Carada. Carada de... Carada de... Carada de... Não, 4 que eu acho que dei Double Kill só. Tem duem vivo, não tem como eu ter matado 4. Lógicas. Que é o Ab Prime filho? Eles levaram, cara. Ih não, caralho. Ta aqui Pega essa porra que eu vou puxar Ta um trabalho, para Tem um grupo indo pra sua direção Lucas Ah velho Tentar puxar né, foda-se O green podia ta comigo Eu ve ele passando perto do buff ali Pô desiste não galera, puxa ai na boa Me ajuda no mid aqui caralho Aqui, to aqui Eu consigo levar essa porra Precisa ir de perto que o cara vai equivocar alguma coisa Paguei Caralho hein galera Pra lago Fica invisivel na hora Caralho Fudeu Sai 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 Mas vo matou Ah, eu quero ver isso. Chega. Caralho, Greystone. Mula. Gente, alguém tem que sair vindo dessas porras. Quem sobrou? Puta merda. O Roger. Quem sobrou? Quem? Sobrou. A gente conseguiu levar a porra toda. Graças a... Eu que to lagado ou esse Roger aí? Retreat, eu acho que ele tá lagado. Retreat. Pelo menos... Eu acho que é ele, cara, porque aqui tá travando ele também. Pelo menos os caras não vão conseguir puxar absurdamente. Mas eles tão conseguindo, filha da puta. Eles tão putos, cara. Eles tão muito putos. Porra, velho, vai tomando... Quer dar surrender depois dessa merda. Ah, não, eu não acredito que o cara vai desistir, velho. Não acredito que ele não vai defender. Porra... Eles mataram o time inteiro, velho. Tenta, velho. Caralho, empurra esses filha da puta. Uta aí, faz qualquer merda. Vai, velho. Uta logo, porra. Ah, cara. Acho que a gente não vai afeitar não, né? Faz não, manda o negócio ali. Ih, caiu. Caralho, aí, velho. Empurra, empurra. Empurra, vai, caralho. Ah, calma. Ele tá na proteção não. O que você tá fazendo, maluco? Volta lá. Volta lá, caralho. Volta lá. O time vai nascer com força total, tá ligado? Tchau. 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 Porra. Uma hora eu vi caralhada de jogo. Tchau. Caralho, pena que o backdoor não funciona mais cara, p*** merda. Pô, acabou de salvar a nossa vida, cara. Se não tivesse essa proteção anti-backdoor, aí a gente ia perdido. Mas... Os caras puxaram a lane toda, era só bater. Não, pô, ele levou todos os minions. Sem minions, a proteção levanta. Ah, tá. Ah, saquei. Por isso que eu falei pra ele ultar. Aí deu tempo da gente chegar, porque p***... Foda que eu vou ter que ir na frente pra ir tirando as wardes, né? Que essas wardes no meio da lane vão me f***. Tem uma aqui, ó. Essa merda aí. A base dele, esse bobear, tá cheio de wardes. Mano, espera, espera... Fica aqui limpando, espera o... O... O Roger. Caralho, peraí cara, peraí. Ah velho, não acredito. Vai perder por causa disso, né? Cê tá ligado. Vai perder por causa disso, né? Matei a Aurora. Ah, cara, morri. Matei ela, relaxa. Eu acho que matei ela, matei. Ah, pô, foi mal, mas... Tentei. Ganha essa p*** logo, vai. Caralho, quem diria que a gente ia conseguir, hein? Quem diria que a gente ia conseguir? Quem diria? Caralho, caralho. Hora e treze, viado. Hora e treze. Uma hora e treze. Zero e treze. Que partida foi essa? Jesus Cristo. É, é, viado. É por isso, galera, que os jogos de 2% da Kalari são grandes. Ai, ainda bem que você avisou no começo do vídeo. A última partida antes do patch de amanhã. Caralho, quanta recompensa. Só deixa eu falar que esses caras jogaram a mão pra caralho, né? Dá aquele hate bad deles. Um pain até um nível, mano. É, galera. Isso aí, galera. Abraço e nos vemos no próximo vídeo. Porra, foi foda, velho. Foi foda. Caralho, até um pain, mano. Puta merda. É, galera. A gente vai terminando por aqui. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.